Olá, amigos do canal GeoMaza. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do Jornal do Maza. Para tanto, nós vamos utilizar a Folha de São Paulo, edição 33.689, desta segunda-feira, 28 de junho de 2021, onde, na última página do Caderno Saúde, conhecida como Folha Corrida, nesta edição, página B14, nós destacamos a coluna do Salvador Nogueira, conhecida como Mensageiro Sideral. Buracos Negros são maestros da sinfonia da formação estelar em galáxias vizinhas. Era esta coluna que ele queria publicar na semana passada, na segunda passada, mas como nós atingimos, infelizmente, a marca de 500 mil mortos pela Covid, ele adiou em uma semana. Mas, enfim, chegamos e vamos falar sobre os Buracos Negros. Volto hoje ao plano A da semana passada, atravessado pela tragédia da pandemia. O tema é Buracos Negros Supermassivos, aqueles que existem no centro das galáxias. Objetos que moram no coração de praticamente todas as galáxias elípticas e espirais, inclusive a nossa. Um novo estudo demonstrou que eles são capazes de influenciar no processo de formação de estrelas de uma vasta região do espaço, incluindo galáxias satélites vizinhas, como é o caso das nuvens de Magalhães, a grande e a pequena. No caso, é claro, a nossa Via Láctea. Primeiro, um pouquinho de contexto. A Via Láctea, nossa galáxia, tem algo como 200 bilhões de estrelas. Você vai encontrar alguns dizendo que são 100 bilhões, outros que são 400 bilhões. Portanto, essa média 200 bilhões de estrelas é bastante razoável. Das quais o Sol é apenas mais uma. Essas estrelas estão distribuídas em braços espirais. Consagradamente, se fala em três grandes braços espirais para a Via Láctea. Mas há quem afirme que existe um quarto. Onde há nuvens de gás que podem dar origem a futuras estrelas do futuro. São as nebulosas ou berçários estelares. Na região, há um bojo com maior concentração estelar e gasosa. E bem no meio, de tudo isso, reside um buraco negro supermassivo, com massa equivalente a 4 milhões e 100 mil sóis. Comprimida de tal modo que seu diâmetro é apenas 30 vezes maior que o do Sol. Vejam então que há uma singularidade, onde a gravidade, bem como a densidade, são extremas. Há muita curiosidade sobre o que acontece dentro de um buraco negro. dado que as leis físicas conhecidas bugam por lá. Ou seja, não funcionam da forma que nós conhecemos. Por isso, elas são chamadas, então, de singularidades. Mas, para os astrofísicos, o mais interessante é o que rola do lado de fora, o chamado horizonte de eventos. Estrelas e gasos são acumuladas na região externa do buraco negro e acabam, com o tempo, sendo tragadas por ele. O objeto, no centro de nossa galáxia, anda relativamente quieto, entre refeições. Mas há muitos corações galácticos por aí, bem mais ativos. Nesses, o gás circundante a ser tragado é acelerado e a dinâmica produz jatos enormes de partículas ejetadas quase à velocidade da luz nos dois sentidos do eixo de rotação do buraco negro. Na galáxia gigante M87, por exemplo, a mesma que teve seu buraco negro central fotografado recentemente e que correu o mundo em 2020, esse jato é bem visível e se estende por 5 mil anos-luz de cada lado do buraco negro. Especula-se, há tempo, que os jatos que emanam da borda do buraco negro impactam no tênue gás circundante e influem em processos de formação estelar dentro da galáxia. Ou seja, o buraco negro central é como um maestro regendo e modulando a produção de novas estrelas. O que que nasce Marquinhos Navarro do Instituto de Astrofísica das Canárias e seus colegas quiseram testar é se esses processos também podem afetar galáxias satélites vizinhas. Em artigo publicado na Nature, veio a conclusão, sim, com dados de arquivo de observação de 124 mil galáxias satélites distribuídas ao redor de mais de 29 mil sistemas galácticos, os pesquisadores notaram que as galáxias satélites localizadas acima e abaixo dos jatos do buraco negro da galáxia central tinham menos produção estelar que as demais circundantes. Para completar, testaram-se o mesmo efeito aparecia numa simulação chamada Ilustris TNG, que reproduz em computador a evolução do universo na escala intergaláctica, partindo de leis básicas da física. Ou seja, esses grandes maestros do universo conduzem uma orquestra bem maior do que antes se supunha, já que eles perceberam na simulação que os efeitos também apareciam. É isto, meus amigos. Nós falamos um pouco mais sobre ciência, um pouco mais sobre buracos negros, Então, nós vamos nos despedindo e na próxima semana, se tudo correr bem, estaremos falando um pouco mais sobre a divulgação da ciência feita pelo Salvador Noguenda. Um grande abraço, fiquem bem, tudo de bom, eu os vejo oportunamente. Tchau, pessoal!